Ah meu Deus, barra amigo, olha aqui, ah, ô Bilo, cê cria os baús, tô com preguiça, ué, cês nascem em cima de uma crafting table, só fazendo baú, manda até o pro Marcos errei, quem, quem, manda até o pro Marcos errei, quem vai ser, quem tá no, no TS, eu vou catar todos os comidos da gente, guarda no bolo, então, manda logo, manda até o prédio, me dá grande, o Dark, o Dark churrasco, 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 o Dark churrasco. Sabe, sabe o que a gente tem que fazer, cara? A gente vai catar as comidas, daí o Otton vai fazer o baú, vai rapidão, daí a gente guarda tudo lá dentro do baú do Otton, a gente vai pro meio, a gente tenta catar as indirenerpildas, a gente tenta catar lá, livro sharp 5, com uma de um diamante, maçã e capoeira lá, aí depois a gente vai catar as indirenerpildas, encantamento, vai bora logo, porra, ahhh, capoeira, ahhh, eu não posso gritar, ai meu Deus, esqueci, melhor roubar todas as comidas, roubar comandos, ai meu Deus, maçã, maçã, meu Deus, meu Deus. Eu peguei VIP de caralho Catei 12 Foi bom, foi bom, foi bom Tá aqui já, tá aqui o baú Beleza, vai, vai Eu sei VIP Ah, o Otton É o Otton churrasco, mano Ô mano, tem um negão ali fazendo um bagulho, mano Ai meu Deus, ele solta a ponte igual uma pilota Vai, 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 Otton Vai, 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 vai Sai, tá Igual com a churrasqueira Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Catei Capoeira, capoeira, capoeira Catei 12 enderpearl só, mano Vai enderpearl, escolhe você Ih, eu taquei enderpearl, que é errado Peguei o bloco de dina Não, tô certo Vai, ponte, ponte Ó mano, o negão O negão da amarelo já catou as paradas, mano Tá na hora Não, olha o negão ali, mano Não, 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 não Tá de zoeira, filho da puta, comedor de banana Mas esse cara deve Tá na hora, o baú É, conta Lá em cima, lá Vamo lá pegar Vamo lá pegar a Meusa Já tem um negão lá, mano Não vai dar Vem aqui pra baixo Dark, Dark, aqui ó Aqui tem outra Meusa Vem cá, ó Meusa Ai, fodeu pia Ai Meu Deus Vai, André Vai, vai Vai Pega Maçã doura Pega Maçã negona Pega Pega tudo Lava em cima do cê, cara Puta merda Cabe maçã negona Alga 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 marinha, velho Alga marinha, tá lá Tá lá uma Já tô Não, não deixa ele matar, não Goro Já Tô pensando em bagulho aqui Vem cá, sabe Vamo fechar aqui Coloca madeura Vai madeura Sabe o que cê tem que fazer, cara? Aumentei meu gama bright Vem cá, Delma Pega, pega essas TNT aí Que dá pra... Cuidado, Dark, só aí, cara Ai Toma É um diamante, olha essa Vamo lá, cunha, mano Vamo lá Vamo mais zeda, cara Vamo mais zeda, pega aí, mano Os diamante pra nós, hein Ai, Delma Delma Beleza Pera aí Tem negão perto Eu acho que tem, cara Eu vou fazer aqui a... Craftedia Vou fazer uma picarreta Que já vamo minerar Feito louco aí Já, 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 já GG Ixi, tem um cara aqui perto Ai, negão Sai de pé Tem um verde ali, velho Ai, é um verdão palmeirense Ai Tô, vê Minera, 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 minera Eu tô com sete Delma Eita Morrei Falta uma madeira Olha o verde aqui, mano Olha o negão Olha o negão Puta merda Vamo comê Ele no cacete Toma 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 Mata, mata, mata Boa Maçã Deorada Eu te escolho Fecha aquela... Bosta ali com madeira Ahn... O... Coloca... Nossa, a madeira virou pedra Olha Oi Ei Ela tá com seu sete já Madeira safada Puta merda Ai, eu não, cara Ó o Anildo aqui, mano Ó o Anildo, tô pegando fogo, bicho É do time, tá? Sai, come a maçã deourada Come a maçã deourada Eu não tenho, cara Mas eu tô de boa Bom, eu acho Ah, eu não tô de boa não, cara Puta merda, paçoca Puta puta Puta, vamo voltar lá Vamo voltar lá Ai, cava tudo, mano Ai, puta que paçoca, velho Eu tô comprando Que filho da puta, mano Que filho da puta, mano Não, mano Se o Dima, ele tá com a Mousa, velho Tá morrendo Vamos ver aqui de Dima, tá bom, já? Não Ela não vai chegar na base, meu Deus Não Vamo lá matar aquele caura Vamo lá voltar aquele filho da puta, lá Vamo chegar lá, vamo... Fazendo pro Dima aqui pra gente Ai, colocaram o Dima bem em cima Tá aqui Deve ser aqui Vai te meio que bobi outro, tá ligado? Eu tô embaixo de você Volta aqui Ah Quem? Eu Tô embaixo de você Só deixa você aqui Ih, caí Ai Desgraçado Um cara Um outro cara matou ele Eu caí Eu peguei o quê? Ai, eu peguei só 16 XP e um arco-chama Tem um amarelo aqui Ah, mano Eu não neguei derrubando e eu da point de novo, mano Vou foder com esse time vermelho, mano Nossa, tô com raiva agora, mano Nossa, eu vou comer o cubanço com... Raiva Oh, quando eu morro ficam uns pontos no mapa, como é que tiram? É, isso daí É, isso daí O cara que me matou, mano, vou matar ele também O cara tá colocando lava André, volta aqui hoje mesmo Ah, eu só ia meter um cacete nele, tatuando aí Eu tento me matar Eu tento me matar Ai Beleza Cadê você, cara? Desce aqui, André Ah, vai tomar no banho, mano Vai tomar no banho esse preto aqui, mano Vai me matar... Matou esse cara Matou, matou... Cá tem um arco Flame E umas... 3 maçã Morri Onde, cara? O Zé aqui Ah, o Dark ali Vindo lá Desce, aquele cara tá... Querendo me matar a fera Eu sei, eu tô indo aí, eu tô indo aí, Dark Ele acabou de morrer Fica como eu podia manjar e tem um pé aqui dentro, mano É, ele vai levar no baú, vamos embora Ai, mano, aquele cara é chato Bandeira já era 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 A gente não vai perder a bandeira já não, né? Soca, velho Já era Já era Bago 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 Olha que filho da puta aqui, o Aura, mano Você não vai me pegar Eu sou negão Peraí Acho que ele vai me pegar sim, mas precisa tá travando Eu tinha me patoído Vazei Ah, ah, ah Tô 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 Ah é, amido de milho. Biscoito mais, Ana. A gente tá comendo isso. Biscoito mais, Ana. Aquele vídeo não teve nenhum sentido, tá ligado? Eu gravei ele do nada. Eu pensei, eu vou te gravar um vídeo, eu gravei. Vai que eu pego, vou pegar essa poção negona pra sair correndo. Vou pegar umas flecha também. A gente foi chapa de flecha nisso. André, André. Oi, fale, cara. Cadê você? Eu tô aqui, na base. Olha aí a minha frecha que vai acontecer. Ó. Ai, que dede... Que porra! Vou pegar fogo. Tem no braú, fia. Muito. He's going down. Deixa eu colocar umas aí. Fazer churrasco. Esse baú aqui, esse baú aqui é nosso Gente, bora... Bora atacar os negos no meio lá? Fechou Bora lá pro meio Fazer capoeira Tá cheio de nego Vindo pra base Falei que era travespa que mata Bota Bora pra base Eu não vi isso, cara Sai, sai, água ali Água ali, velho cego Ai Nem eu acredito que eu fiz, tá ligado? Vamo pro meio? Vamo morrer Vamo morrer Vamo catar os negão lá mesmo É, catar É, catar É, catar É, catar É Sabe por que eu sou retardado, por que eu sou brasileiro Vamo pro meio Olha lá o negão ali vermelho, mano Vamo lá pega ele Não mora com a gente, Delma aqui Flechada de flecha nele Meu Deus, diamante, flecha Meu Deus, diamante, é um grátis Meu Deus, pega o cara, pega Derruba, vai Derruba os caras tudo Derruba Derruba, ajuda o equívoco aí Vai, pega esse cara aí Pega esse cara Pega esse cara É que tipo, tem um zezão aqui Tem um zezão da banana aqui, mano Toma 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 Tem um monta flecha Mata esse cachorro Lama nos negão, tá querendo vir Flecha nele Toma Pega fogo Derruba André, não dá vacilo, não Vai pra trás Não faz igual aquele dia não, mano Cara que a repercussão do Dan Lá pra você, ó Tem arco sobrando aí, caralho Não Não Mas quiser fazer um, ó Ai Ali, ó Eu tenho muita flecha, velho Fazer churrasco Mas é, velho Bora catar os negão aí embaixo da terra Aqui, ó Tá vendo esse vermelhão? Tá vendo esse vermelhão aqui, negão? Bora Cadê, cadê? Eu vou descendo aí cês pulam junto na hora que eu falar É, é bom, velho Nossa, pula aí Vai, pula, pula, pula É Ela caiu na lava só pra avisar Pula 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 Vamos ver se a gente acha um negão Puta merda Tinha la... Tinha la... Tinha lavena em cima, não Pula Bora subir? V... Eu vou abrir aqui Esse lugar parece que nós tá coberto de lava Vai, faz uma escadelma aí Amor You better dance Fazer churrasco Vai daqui só a areia Caiu areia Aí, fodeu Ô, escada, verdade, parkour, beleza, valeu Aí tem um negão aqui vermelho, mano Vai, deixa eu colocar um bloco Coloca um bloco, um bloco só Aí Olha os negão ali Aqui, ele fazendo fudelma, deixa não Fudelma, fudelma, flecha nele Matou eu Olha que delma aqui, ó, você vai deixar delma Delma, delma Tem um banana aqui, mano É bosta, relaxa Matei Ah, os verdes Tem diamante aqui Não vai lá não, não vai lá não Não vai, eu tô pegando diamante que tem aqui Não, sai daí, os caras vão te matar Ah, o cara aí, ô, Marcos Meu Deus Ô, um zezão, mano Boa Matar negão Ah, que esse carinha ainda tá brincando comigo Tem um azulão ali, mano O azulão já vazou, relaxa Tem um banana aqui, mano Tem um banana aqui Toma 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 Deixa nele Onde cês tá? Tamo aqui Aperta o vermelho Eu tô catando o diamante que tem aqui pra eles não pegar Ai, tem um vermelho lá embaixo Ah, cê tá catando pra eles não pegar É Aqui, ó, vem cá, vem cá, Bia Pô, tá cheio de diamante aqui, mano Na moral Ah, tá ali Ai, caiu ali Caralho Dá pro cara do nosso time, cê ir Toma aí, tá caí aí, jumento Ah, caralho Ah, os caras tá pegando Ô, mano, tem um vermelho ali Vou pegar Vai, bom Vai, verdeira Atira no chão Ih, matei quantos? Toma Deixa nele Pega, pega o cara Como é que não sai? Pega, pega Ô, mano, tem um vermelhão aqui, mano Tem um vermelhão na ostentação demais aqui, mano Vou antes que knockback do caça Aqui é, baixinho Gente, tem dois negão do azul correndo Pega, pega Ó, Tom Vai da mineração aí Ai Ai, o vermelho Eu não sou rasc não, rapaz Mas rocumbo Cadê meu? Trouxe meu caldo? Caldo Maisena? Ai Não quero Vou comer tudo Que isso, André Mano, o negão veio aqui Ai, eu vi ali atrás, André Ô Vai, pega, pega, pega Tem uma Ele morreu Ali Falando em verde Tem um cara aqui Uma Onde você tá, né? Eu vim embaixo da terra Vou vazar, vou vazar O que você acha da gente invadir o azul? Peraí É, agora eu vou me invadir o azul Bora Ó o vermelho Ó o vermelho É, vou matar os azuis e tudo Olha, tem os azuis embaixo da terra Aqui, ó Vem, vem, vem Vem logo Vem logo pra ponte do azul Ó onde você está Tá aqui no azul, vem logo Vou tacar uma flecha aí, mano Tô tacando uma flecha aí Ah Não, não é aquele Eu matei aquele Vem logo, velho É, vem logo Ali, ali, o azul Dá pra piorar até essas areias Olha pra trás, hein Uuuuuh Mãe Uuuuuh Uuuuuh Eu matei que eu Tô muito mal Vou subir logo Fez mais caldinha aí Nossa, eu tinha feito mais caldinha Todo meio Tipo, o André Subi Ele vai lá E faz uma Peguei uns itens fora Ah, aquele amarelo Ali, ó Refresada, fio Beleza Calma Tem que olhar pra trás Às vezes, né, mano Também, é É Uuuuuh Bem kill ainda Acho que agora dá pra ir, gente Vamos lá, vamos lá Vou invadir Vou invadir Corre, 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 corre Mato meio mundo Não, tem um negão ali, mano Não pode ser Vai, Dark, na frente Vai, na frente Vai, vai, vai Boa Nem sei de quanto time que era Ah, eu fiz uma proteção ali Nós Sabe o que é que nós tem que fazer? É, isso não foi 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 Toma cuidado pra não cair E levar flechada na bunda Coloca no bloco Não Eu tenho machado pra fazer, beleza? Fiz mais caldinha aqui Mas eu ia morrer de casa, velho É Aqui, ó, lugarzinho Sai, sai, sai Lugarzinho, ó Tem um lugarzinho bonito Aqui, bora, bora, bora Olha, já vai, já vai pra azul já Vamos, vamos, vamos Tá aqui já Toma, toma Aonde? Ajuda aqui, ajuda aqui, velho Carai, que lag, velho Ai, tá muito lag Tô com 7 aqui, velho Ô, mas é preto Ai, André Sai nada Saca, nego Aqui, ó Ah, o Otton Ai, carai, eu tô batendo no vento Travado pra carai Derruba O cara tá ali de KNOCK Vou lutar, não Tem dois deles ainda Olha, ó Tem neguinho ali, ó Nuno, tudo no teto da casinha Toma, toma Matei Nuno, no teto da casinha mesmo Tô subindo Carai, eu tô com pouca remédia Pra madeira aqui, mano Cadê você, André? Eu tô subindo Eu vou chegar por trás dele Vai, derruba, derruba aí Fica por trás dele, ó Fica alguém aqui embaixo Fica aí, Otton Eu não vou conseguir Eu tô com 8 Tá aí, gente Falou pra vocês Vou cadar de KNOCK, parece Aí outro cara aqui por trás Olha aqui, meu velho Vai, vai, tá Saiu 2, velho Eu derrubei 2, aí, mano Eu tô com muito menos Que isso Tô com 5 agora Ai, me ajuda, Otton Vou bater no vento, velho Ai, desce, André Desce Ah, eu vou ter que descer, meu Vai, MLG é contento Errei Vai, B, me ajuda Eu tô com muito Pouco, Otton Ah, tu tô bem, Otton Vai Só batendo no meu cara Só pra ele ganhar Só pra eu ganhar Só pra eu ganhar Ele tá com o enderpeel Ali, ali, ali Ah, não Tem um neguinho embaixo Da terra Vamos lá Nossa, é só Tem aquele ali Nossa É, aquele lá mesmo Ei, eu tô com fome Tô morrendo Só que eu Ai, o velho Ele transportou Eu Ah Que mo... Fudeu, ele tá fudido Ai, meu Deus Eu não vou ter que descer aí, não, né? Matei Ainda bem Caralho, velho Ele tirou o seu coração aí, meu Ai, caralho Pô, e a negada do azul tá onde? Tá maníaco, cheio Nossa Que baixa de FPS imensa Eu também Lá embaixo eu tava com 40 Agora eu tô com 5 Sério Como é que nós vai fazer? Pô, já que os negão tá lá no meio Dá pra gente ir lá Eu tô com uma fome Eu não tenho uma maçã Alguém tem ferro assado aí? Tipo, ferro já, ferro não É, eu tenho tesoura É Bom, bota você Eu tenho skill de teletransporte Me arranja tesoura, me arranja tesoura Eu tenho skill de teletransporte Eu tô com 13, macho Eu e a Bia tem skill de teletransporte Alguém me arranja ferro aí? Se nós, sei lá, nós Cadê o seu? Vamos botar na base pra pegar comida Tem ferro aí, Bia Aqui eu tenho 7 ferro Eu tenho, eu tenho Vai, me arranjei pra mim fazer tesoura Bora pro vermelho É, eu não tenho queimado, né, cara Mas vamos lá, eu ia pegar comida Vamos lá pegar comida, então Vamos lá pro vermelho Ô, mano, falou disso, tem um vermelho aqui, mano Deixa nele Eu ia pegar ele Vamos deixar ele aí, ele é um bosta Já peguei ele Os caras que eu também teleportei nele A gente já era, velho Eu tenho que parar de me teleportar, sabe que eu morro agora Ô, André O que você tá fazendo? Onde você tá, hein? A gente não vai lá pra base pegar comida? Tem seis jogador Quantos tem na chamada? Chamada Opa, o cara Eles podiam me esperar, né, velho Tô lá atrás ali, né Tava matando Onde você tá, tem um vermelho ali na nossa base Fazendo merda Deixa eu pegar e comer ele Toma Ih, não sei, tem Toma Você vê, amarelo Azul tava à direita Nossa Caralho, me tacaram uma flecha Caralho Essa ponte é pro vermelho, André? Não, essa é pra amarelo Bom, aquela ponte lá é pro... Não, aquela outra ponte ali é pro vermelho Se a gente enfrentar uma cagada ali Comida já acabou Tem oito massa Tem filé, mas eu tenho que esquentar Tem que esquentar o filé, Azul Fazer uma pinca de fornalha Fornalha pra cacique aqui, tá ligado? Eu tenho muita flecha Tenho duas de... É Vou pegar minha Ender Bell Ai, Tinker Bell Fazer uma massa dourada pra mim Pra quê? Nem faz efeito Pra quê? Não faz efeito Mas quando tiver sem vida Ai, os caras roxos Aí, vamos lá pro vermelho Uhum Vamos destruir aquilo lá Bora Isso aqui é o teletransporte Você tem tesoura? Peraí, vamos todo mundo com tesoura Eu tô assando aqui algumas Tô assando ouro pra mim fazer Nove É oito Nossa, aqui é ouro Nossa, dourado Eu tenho outro comentário O André Marcos Darkslide Tem eu, cê e mais dois Nossa Eu tenho Dacau e mais dois Tenho ferro Tenho ferro Nossa, nem uma enchante pra nós É Tem 45 de uma Ó, assando peixe, carne Pegar um balde com água Deixa eu ver, ó Às vezes é útil Ó, tem uma mesa aqui Tem, tem uma mesa aqui Eu tenho um XP Mesa? Aham Opa Sabe o que cê pode fazer, cara? Quebra a madeira Quebra a madeira Você pode tirar a mesa E colocar aqui, ó Não, eu tô nível 21, véi Dá pra gente fazer um bagulho Paranáueli Ó, eu quero que você Catatua do P1 Catatua do P1 Ah, eu quero que você Catatua do P3 Repulsão 1 na espada Ah, que deléce Ô, quem quer me encantar aí? Quem quer me encantar? Ó, Tom, me dá seu P1 E faz um pro cê aí Isso, tá acontecendo aqui Ah, ink 1, repul 1 e ruína 1 É bom? Se tiver repulsão É, repulsão é bom Ei, faz P1 pra mim Alguém faz P1 pra mim Tem XPB Tem Null, já tem 7 ferro Na pórmula, galera Pra que balde? Me explica isso, véi Cata a água Vai que a gente cai Daí, gente Vou colocar uma água Caralho Eu só tô encantando Projected Eu tô indo Aí, no moral Toma isso aqui Toma isso aqui Encantado aí Projected Tá bom Cara, ele caiu no buraco Que susto Ó, gente Que cê acha da gente ir logo pro azul Pro vermelho Vermelho Bora, olha a detidora Mas o nosso demorou demais Tá, todo mundo fodido Mano Olha a detidora É só Eu vou chegar Pular na bandeira Fita retardado, tá ligado? Nossa, eu tentei fazer Uma escadinha aqui Não Eu tô indo pra lá já Cadê o C? Cês tão namorando? Eu tô indo pra lá Eu tô indo pra lá Toma aqui, ó André Eu já tenho Vai, André Yeah Eu gosto Eu gosto É... Você pula pra perto da bandeira E eu teletransporto Vocês ficam distraídos Não taca flecha Se vocês iam neguinho Beleza? Ixi, tá aqui Calma Não taca Nossa E agora É teletransporte Teletransporte Pera aí Não tem como A ponte aqui, ó Eles já viram Eles já viram Eles já viram Vão, vão Quem tem Enderf... Eu disse que o teletransporte É ativado aí, ó Cuidado, cara Ai Eu sou inteligente Olha onde que eu tô, André Caraz, velho Olha pra trás, André Olha pra trás Nossa Nossa Eu tô ligado Eita, cadê o negão, mano? Olha, eu vou tacar Enderfew lá E vocês... Vocês catam o resto dos negão, beleza? Yahoo! Pera aí Tira isso Ai, meu Deus Não deu É, velho Vai ser capoeira pra caralho E é aquele vermelho lá Indo pra nossa bandeira, hein? Coitada Eu vou ir lá Fui Fui negado Fui negado Tô aqui, velho Bora, 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 bora Exportar, bora Ih, caralho Eu não tô Eu... Eu não tô com a minha skill ativada Eu gastei ela quando eu tava caindo Vamos assim, então, normal Vai Não tem como Tá tipo... Ai Água Me salva Vai, 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 vai Tô quebrando, tô quebrando Quebrei Ai, água Não deixa eles me matar Vai Mata todo mundo, velho Boa, bora Chega logo aqui Chega aqui logo, mano Mata esse negócio Chega logo, eu preciso de ajuda Tô chegando, caralho Tem um preto aqui me tacando flecha, mano Sai, pia Botei água pra não morrer Vai, preto desgraçado que eu me tacando flecha Ah, tem isso daqui, ó Ah, se não Vou nem tentar quebrar que vai demorar um ano Onde você tá? Vem vindo, caralho Vem vindo, caralho Vem vindo Cheguei, cheguei, cheguei Eu tô corretinho, mano Olha aí, Meligia Olha aí, Meligia Ô Irmão Tá Comer, viu? Aparece essa massa dourada já Já me fuderam Eu já morri, velho Sério? É agora Tá aqui, ó O cara botou água... O cara botou água atrás Vem vindo Vem vindo Não, água... Água aqui embaixo O cara botou água atrás Vem vindo Ah, eu vou morrer Um hit eu morro Um hit eu morro Um hit eu morro Onde cê tá? Onde cê cê tá? Eu preciso de uma ação do Deora Deorada Eu tô aqui na casa Eu tô aqui na casa Eu tô com repção Mata esse caro aí Tá Um hit eu morro Um hit eu morro Atrás, atrás Não, um hit até que não Tá, tem um cara do azul Olha lá, ó Dois caras em cima Dois caras em cima de vocês O botão vai acabar ainda? Ai, velho Tô tirando ninguém Ah tá Tô tirando ninguém Tô vai né Tá bem Bem arraia dentro da verde Coitado Ele foi lá Ele foi lá pra nossa cidade Ele foi lá pra nossa cidade Onde que tá o André? Eu tô indo lá pra nossa base de volta Aquele Noguinho O Noguinho foi pra lá Fazer uma MLG gostosa aqui ó Fazer uma MLG gostosa Você tá ligado? Nossa Nossa, será que nós ganha? Eu tô com o Happy 1 pelo menos Ai, eu tô começando a ficar com fome Não peguei peixe lá no baú Caralho Não vai me derrubar Qualquer coisa eu tenho água aqui Rá Eu vou cair na minha água Tá ligado? Não, não, não Não morre não Não vou morrer Flecha nele Taca uma flechada gostosa nele Ele vai morrer MADELE Tem comida lá no Peixe assando né É Ó, eu vou falar onde estão os caras Tem eu e o Dark Eu e o Dark e o negão lá E o Marco Eles tão brigando Eles tão brigando Eles tão brigando Azul morreu Onde que tá esse azul? Essas negadas aí Esses pretos Ah, onde que tá você André? Eu tô indo lá pro meio Eles tão... Meio Só no meio No meio Tem um amarelo no meio Que tá indo pra equipe Azul Azul Tem um no azul Da ponte Ô, teleporta Teleporta no zego do vermelho Teleporta no nego do vermelho Aí, aí André Aí mesmo André Aqui? É o time É o seu time Cara, cadê o negado do vermelho? É... Tem um cara anti vermelho Na bandeira vermelha tem um cara E tá pelado, velho Tá pelado Credo Hummm Então vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá Vamo lá pro lado também Vamo lá pro lado também Vamo lá pro lado também Não, eu tô no meio Eu tô no meio Não, tem um no meio Tem um no meio também Tem um no meio Tem um no meio Onde? André, André atrás de você ali Eu subi na água Subi na água Atrás de você Atrás de vocês ali no meio Ali em cima, ó Subi na água ali Porra Qual delas? Ali, ó Você viu não? Tá vendo aquela água do tamanho do cacete ali, ó Deve ser aquilo lá Não É, eles tem vinte e vinte e cinco de vidro, cara Dezenove Ih, caiu Boa Ai, tá vindo Agora Mata um coração Vai Vai Tá com uma flecha ali Tem um nessa ponte ali Tem um nessa ponte ali Tete jogador restante, véi Do vermelho Não vamo campeonhar isso daqui, André Sabe porque a nossa bandeira foi a primeira a ser destruída? Eu vou ver se tem alguém aqui em cima na... Onde você tá, André? Fica aqui em cima, véi Tá aqui em cima Essa ponte aí Volta nessa ponte aí do vermelho Vamo, carai Oi Desce aí Essa aí no vermelho É o cara ali, ó Do outro lado Ih, eu Cadê, eu? Desce aí Desce aí Tá vendo, André? Ó lá, MLG MLG, mano MLG na água ali, ô Ô Olha ali, ó Tem uma ponte pra onde o cara tá Essa... Nessa ponte aí mesmo O cara tá ali naquela casinha ali, ó Tá vendo? Na ponte Ali, ó Aquela bola lá em cima Não tá Ali, ali eu não vou tacar flecha? Aí, ele desceu, ele desceu Desceu de casa Ah, você tentou tacar flecha, né? É Amanhã, domingo, segunda-feira eu tenho aula Filho da puta Né? Você tá bem, André? É Caraiiii O jogo caiu O que aconteceu? Caiu aqui Mano, a flecha tá caindo, tá caindo, tá caindo, tá... Eita Cadê? Cadê? Caraiiii Ai... É nóis... Um verde e uma vermelha Ô, tem uma flecha ali bugando ali pra você, ô Dark? Então... Ai, meu... Vou lá, eu tecla a flecha, achei que eu ta aqui, tá ligado? Ai, flecha... Eu vou fazer isso aqui, ó, tá ligado? Tá ligado Meu flecha tá com maisena no sangue Que isso? Ah... Vai Ai, não Cadê a BA? Opa! Ai! A verdade é que você diria que isso aqui ia pra puta que pariu, mano Não, você não vai seguir lá não, né, mano? Ah... Coloca... Coloca água por aí Vamo lá, vamo lá, vamo lá Subi na água Pera aí Pera aí, eu vou fazer um pouquinho mais capoeira aí Onde você tá, André? Tá aqui em cima Tá vindo água aí Eu tô do lado Vai de shift Nossa, tá na bandeira... Cara, eu tô subindo aqui, meu Ai, eu achei um lugar bom Quem colocou água ali no céu? Sou eu aqui Eu tô subindo nessa bosta aqui Nessa bosta aqui Eu tô subindo porque Eu sou negão Ah, ah, ah E meu pé Tá na bandeira Não Eu tô subindo Ah, eu tô vendo a marca Eu tô bem aqui Ai, meu Deus do céu Eu sou minha Sua merda Se não vai Não vai Não vai Não vai Cheguei O que que tem aqui? Tem uma nuvem enorme do cacete aqui Você vai acabar aí? Cadê sua água? Pega sua água de um forte Eu quero essa bandeira Os negão, mano É... E agora? Eu sei o Marcos Deixa eu ver... É... 3.000 money 750 pra cada Eu acho Não É... Não, é... Tipo... É 300... É 3.000... 3... 333 pra cada um Pra quem não tem VIP, né? Mas eu sei se esses dois São sustentação Tô igual ficar tipo Só com 333 mesmo 4 minuto, André Cê acha que nós fica aqui paradão, não? Eu tenho aqui, Vi Eu queria achar os negão, mano Você tá com o peão? Ah, tá Eu tô Eu sei que tem... Ó lá, MLG, MLG, ooooh Aqui, ó MLG não Ó lá, vou dar aquele que MLG é gostoso Nossa, cê viu? Pera aí, a água desceu também Ó lá, vai, MLG, faz MLG aí Se eu tiver água Se eu não tem água Tô negão do vermelho Do verde aqui, mano Aí, mano Poxa nele Não, corre Corre, corre Corre, corre Corre Derrubei Ih, ganhou Faltou o teu neguinho Eu sei Não ganha com o teu neguinho, viu, né? Eu quero saber onde tá o último nego O field Pera aí Ó, não deixa focar ninguém Tem uma aqui que tá 900 pessoas ainda Vou ter que tomar um caldo de maisena aqui Em cima de vocês Puta merda olha ele ali mano Lá em cima, onde a gente acabou de descer Acertei, acertei Eu só vou matar, eu vou matar, eu vou matar Ele tá ali Brisei Olha Brisei Estougonha Brisei 923 273 2 O que é isso? Não acho que... Eu acho que é isso. Eu acho que é isso.